As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. No dia 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo. Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul realizou um evento no Palácio Piratini e apresentou as ações que serão desenvolvidas no Estado em comemoração à data. De acordo com o secretário, Juvir Costela, o objetivo é mostrar os potenciais turísticos do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um chamamento e trabalhamos com os municípios para que cada município faça uma ação neste dia, para que promova lá o seu turismo local. Mostrando também para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil, enfim, para o mundo, o que nós temos de potenciais turísticos no Estado do Rio Grande do Sul, de atrativo turístico dentro do Estado do Rio Grande do Sul. O governador do Estado, José Ivo Sartori, destacou a importância do turismo e disse ainda que o setor é uma prioridade do governo. E vamos dar valor para aqueles que lá na sua comunidade, na sua instituição, na sua organização, promove justamente o desenvolvimento do turismo, que é um desafio para todos nós. E é também um compromisso da nossa gestão e do nosso governo.